Boa noite, espero que você tenha tido um dia agradável, apesar da correria do dia a dia, eu fico feliz de estarmos novamente na casa de Deus. É um privilégio todas as vezes que eu sou convidado para fazer semana de oração, apesar que essa não foi uma semana completa, mas estar dentro da casa de Deus. O salmista Davi disse que ele gostaria de acampar dentro da casa de Deus. Ele tinha uma paixão muito grande pela presença de Deus. E eu acredito que era uma das razões das quais ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque ele gostava de estar na casa de Deus. Então você veio para o lugar certo. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. E eu gostaria que você, nessa noite, abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo... 18, versículo 35. Capítulo 18, versículo 35. E ao você encontrar, mais uma vez eu gostaria que você fechasse os seus olhos para que, nesse momento, eu colocasse o meu coração diante do Senhor. Pai querido, nessa noite em especial eu gostaria de orar para que teu Santo Espírito viesse nos visitar. Senhor, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, assim que o nosso coração possa estar envolvido em uma atmosfera celestial. Querido Deus, nós sabemos que a voz que fala ao nosso coração é a voz do seu Santo Espírito. Por isso, eu te peço que me use, que o Senhor possa perdoar os meus pecados e fazer de mim agora um vaso, um prego que pendure o quadro que é Jesus Cristo, que todos possam ver a ti, Senhor, nessa noite. Que os nossos corações possam ser atraídos a ti. E assim sermos transformados pelo teu poder maravilhoso. Em nome de Cristo nos pedimos. Amém. A história que nós vamos ler, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35, também se encontra nos demais evangelhos, porém não se encontra no evangelho de João. Alguns questionam o fato de João não colocar as histórias que Marcos e Lucas e Mateus colocam em seus evangelhos. Os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus são conhecidos como os evangelhos sinópticos. São os evangelhos escritos e eles repetem as mesmas palavras, muitas vezes colocando da mesma forma. Alguns deles adicionando algumas palavras, outros colocando de uma outra diferente forma. João foi o único que escreveu da sua própria forma, da sua própria maneira. Mas é muito bonito nós sabermos que nós temos quatro evangelhos. Eu agradeço a Deus que nós temos quatro evangelhos, porque cada um de nós entendemos a Jesus de maneira diferente. E Deus é sensível à nossa maneira de compreender lições. Alguns de nós, nós temos a capacidade mais matemática, mais espacial de resolver problemas. Alguns são mais sensíveis, mais emocionais, alguns gostam mais de histórias. E porque Deus conhece a cada um de nós, eu acredito que ele formou a Bíblia e formatou a Bíblia para que eu e você pudéssemos entender as escrituras de uma forma que eu e você pudéssemos então compreender a plenitude do poder de Deus. E o evangelho de Lucas foi escrito por um médico. E é por isso que eu gostaria de ler a história desse homem à luz daquilo que o médico Lucas escreveu. Ele era um homem que procurava detalhes, assim como todos os médicos. Gostam de buscar alguns detalhes a mais para que possa formar então um diagnóstico um pouco mais perfeito. Então o evangelho de Lucas, para mim, nessa narrativa que nós vamos ler nessa noite, faz um pouco mais de sentido. Ele traz um pouco mais de informação e essas informações serão importantes para que nós possamos entender o que Deus quer falar através dessa história desse homem chamado Bartimeu. Então vamos ler o relato do evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35. E aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, a Bíblia está falando de Jesus, estava um homem cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropéu da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tenho compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxerem, o cego. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, O que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. O evangelho de Lucas não nos relata o nome desse homem. Sabemos que o nome dele era Bartimeu. Porque no evangelho de Marcos, no capítulo 10, Marcos nos conta um pouco mais da história desse homem. No evangelho de Mateus, nós vemos que Mateus acrescenta um outro cego na narrativa. Alguns que criticam a palavra de Deus usam esses detalhes para dizer que a palavra de Deus não é uma narrativa confiável. Porque se um evangelho cita um cego e o outro evangelho cita outro cego, eles começam então a debater sobre a confiabilidade ou a certeza de que a palavra de Deus não teve nenhum tipo de usura ou qualquer problema com o qual hoje nós pudéssemos confiar na palavra de Deus. Mas esse é um problema simples de ser resolvido. O fato é que Lucas ou Marcos, que citam apenas um dos cegos, assim o fazem porque Bartimeu possivelmente era o cego com o qual Jesus falou, com o qual Jesus se relacionou. O outro possivelmente estava junto com Bartimeu, mas foi Bartimeu que colocou e expressou a vontade de ambos os cegos para que ambos pudessem ser salvos. É interessante que um cego sempre está acompanhado de outro cego, porque problema gera problema. E muitas vezes na nossa vida, Deus permite que eu e você estejamos acompanhados de pessoas com os problemas dos quais são semelhantes aos nossos problemas, porque é tão bom sabermos que quando nós temos um problema, tem sempre alguém com um problema maior, ou talvez um melhor, ou outro problema como o seu. Você não é um que está com esse problema. A palavra de Deus diz que outras pessoas também tinham um problema. Eu e você, quando estamos aqui na igreja, sabemos que todos nós temos um problema. Você não é o único. Então, é uma das belezas da palavra de Deus, é saber que não existe nenhum tipo de inerrância na questão da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela realmente é confiável. Você pode confiar na palavra de Deus. Agora, quando nós vemos essa história, a beleza dessa história se limita a alguns detalhes. Eu gostaria que você viajasse comigo na sua imaginação e pudéssemos andar junto com Jesus pelas estradas empoiradas de Jericó. A palavra de Deus diz que Jesus saía de uma cidade de Jericó e no Evangelho de Marcos diz que ele saía de Jericó e entrava em Jericó. Outros questionadores dizem como isso é possível. Jesus sai de Jericó e entra em Jericó. Não é possível que ele está saindo e entrando ao mesmo tempo na mesma cidade. A verdade é que existiam duas cidades de Jericó. A Jericó antiga e a Jericó moderna. A Jericó antiga, ela é a Jericó que nós temos relatos bíblicos que contam que em Josué, no livro de Josué, capítulo 6, houve ali uma destruição da antiga cidade de Jericó. Se você conhece o narrativo da Bíblia, você vai se lembrar que os muros de Jericó foram o quê? Foram derribados quando o povo de Israel circundou a cidade de Jericó e marchou ao redor da cidade de Jericó. Então, nessa cidade antiga, a cidade antiga de Jericó, Josué proclamou uma maldição. E no capítulo 6, versículo 26, ele diz assim, que nunca mais se ergam aqui nessa cidade os seus muros. Então, possivelmente, seguindo a tradição, ou seguindo essa maldição que havia sido colocada sobre Jericó por Josué, seguindo essa tradição, as pessoas, então, não construíram nada nessa antiga cidade, mas eles construíram algo logo à frente, a nova cidade de Jericó. Então, a palavra de Deus diz que quando Jesus saía da antiga cidade de Jericó, ele passava agora pela nova cidade de Jericó. E nesse caminho entre a antiga cidade de Jericó e a nova cidade de Jericó, se assentava à beira do caminho um homem que estava cego. E no livro de Marcos, o evangelista dá um nome para esse rapaz. O nome dele era Bartimeu. Só que existe um detalhe a mais. Esse não é um nome. A palavra Bartimeu, na verdade, é uma combinação de duas palavras que não dão um nome a essa pessoa, como o nome César, o nome Marcos, o nome Laura. O nome desse rapaz era filho de Timeu. A palavra Bar é a palavra grega para filho. Ele era o filho do Timeu. Possivelmente, esse rapaz não recebeu nenhum nome. Ou as pessoas não se preocuparam em dar a ele algum nome. Ele era simplesmente o cego que estava a mendigar à beira do caminho. Ele não tinha nome. A sua vida era simplesmente um vulto andando nas ruas de Jericó. Agora, eu gostaria que você imaginasse a cena. Porque a cidade de Jericó, a nova cidade de Jericó, a moderna Jericó, estava localizada a oito quilômetros possivelmente do Rio Jordão e a vinte e quatro quilômetros de Jerusalém. Jesus Cristo estava passando por Jericó e essa era a última vez que Jesus estava passando por Jericó. Dali para frente, Jesus Cristo iria viver os seus últimos momentos na história da sua caminhada nessa terra. Ele, então, iria viver os seus momentos sacrificais e iria morrer na cruz do Calvário. Nesses últimos instantes, ele decide passar por Jericó. Ele está rumo a Jerusalém e ele passa pela antiga Jericó. E, nesse momento que ele passa pela antiga Jericó, ele se encontra com esse rapaz. A cidade de Jericó era uma cidade, a nova cidade de Jericó, era uma cidade muito moderna. Alguns historiadores dizem que era a mais moderna da época. Os grandes, ricos e famosos não moravam em Jerusalém. Jerusalém era o local onde tudo acontecia, mas eles moravam fora de Jerusalém. Nós temos muito disso hoje. Temos cidades no mundo onde, como, por exemplo, Boston. Boston é uma cidade reconhecida por ser uma cidade de estudantes, de uma capital da intelectualidade, mas existem bairros fora de Boston que os ricos moram. Nova York também é assim. Dallas é assim. Chicago é assim. Washington é assim. Normalmente, quem mora hoje está mudando um pouco essa realidade. Normalmente, quem mora dentro da capital de uma cidade grande são as pessoas rejeitadas. Existem um grupo muito grande de pessoas pobres. Agora, eles estão mudando um pouco as características das cidades americanas. Agora, os ricos também estão morando dentro das cidades. Mas as pessoas de maior afluência, elas compravam suas mansões em Jericó. Então, em Jericó, nós encontramos ali uma sociedade de pessoas ricas. Aqueles que tinham dinheiro, posição, status, moravam na nova e moderna Jericó. E agora, nós temos essa diferença de castas. Porque, na antiga Jericó, onde estavam as ruínas, possivelmente morava Bartimeu. Ele não tinha acesso à nova Jericó. E, muito menos, ele iria ter acesso à Jerusalém. Por quê? Porque rezava a tradição judaica, que todos aqueles que passavam ou tinham um problema físico, alguma limitação física, eles não poderiam chegar-se para perto do templo de Israel. Então, eles não tinham o que fazer em Jerusalém. Jerusalém era um lugar para aqueles que possuíam abertura, que tinham acesso a Deus. Jericó era um lugar dos amaldiçoados, a antiga Jericó, aonde morava Bartimeu. Então, nós temos a antiga Jericó, a nova Jericó, onde moravam os ricos e os importantes. E nós temos Jerusalém. E Jesus está passando pela cidade amaldiçoada de Jericó. Ele vai passar pela cidade dos ricos, que é a nova e moderna Jericó. E ele vai chegar, então, a Jerusalém, aonde é a cidade que ele daria a sua vida. Mas aquele homem, Bartimeu, está longe de Jerusalém e está afastado da cidade dos ricos e famosos. Ele está na cidade amaldiçoada de Jericó. E foi ali que Jesus o encontrou. E era primavera em Israel. Possivelmente, nessa época do ano que Jesus estava passando por Jericó, na época que Jesus deu a sua vida, era uma época de primavera. Então, quando Jesus passa por aquela cidade, ele consegue enxergar ao longe as planícies do Rio Jordão. E você, se é como eu, você gosta da primavera. A primavera é um ambiente de alegria. É um ambiente de vida. Você vê as flores, os pássaros cantam, a brisa suave que toca, a natureza. Tudo aquilo que gera a alegria da primavera. Mas Bartimeu não poderia se alegrar como todos os outros, porque Bartimeu, diz a palavra de Deus, ele era cego. E como cego, a primavera para Bartimeu era como qualquer outra estação. Ele não conseguia enxergar nada. Ele vivia dentro da sua tristeza e da sua escuridão. E o pior, ele era rejeitado pelos próprios habitantes da sua cidade. Porque, além de ele morar na antiga Jericó, a cidade dos amaldiçoados, e ele não tinha acesso à moderna Jericó e muito menos à Jerusalém, ele era cego. E por ser cego, ele era um marginalizado. E essa mensagem dessa noite fala muito ao meu coração. Porque, por muitas vezes na minha vida, eu já me senti inferior às pessoas. E eu sei que você talvez, em alguns momentos da sua vida, você já se sentiu marginalizado, inferiorizado, jogado ao lado, limitado. E eu sei que talvez porque eu e você viemos do Brasil para esse país e enfrentamos todos os dias as nossas limitações nesse país, principalmente aqueles que acabaram de chegar, mas muitos de vocês entendem a palavra limitação. Porque qual é a primeira limitação que um brasileiro enfrenta ao chegar nesse país? A língua. Você tenta encontrar um emprego, você tenta se virar, como diz a gíria, e procurar um emprego ou fazer algo com as suas próprias mãos para que você possa trazer o sustento para casa, mas você enfrenta a sua primeira limitação, que é a língua. Agora, algumas outras pessoas têm a outra limitação, a limitação da idade. Porque quando você veio para esse país jovem, você ainda consegue aprender a língua mais rápida. Mas alguns de vocês vieram a esse país um pouco mais avançados em idade. Já é um pouco mais difícil, mas uma limitação. Agora, outros têm outras limitações. Algumas pessoas têm a limitação da raça e da cor. E, infelizmente, nós ainda vemos isso nesse país. Algumas pessoas segregam por causa da sua cor e por causa da sua raça. Ainda temos a limitação e a segregação das classes sociais. Onde moram os ricos, não moram os pobres. Onde os ricos frequentam, os pobres não frequentam. E vemos, então, uma sociedade de marginalizados. Agora, existem as sociedades de marginalizados fora da igreja e existem os marginalizados dentro da igreja. E eu, como pastor, já vi muitas pessoas marginalizadas dentro da igreja. Elas se sentem inferiores. Elas talvez não se sentam tão importantes como o pastor que prega, como a cantora que canta, como a pessoa que consegue fazer outras coisas. Acham que não têm nenhum dom. E ficam ali, à beira do caminho, dentro da igreja. Ou, muitas vezes, são marginalizadas até mesmo pelos membros da igreja. E existem essas briguinhas de temperamento, de personalidade. E a gente, às vezes, se sente marginalizado e não quer nem virar igreja. Então, a história de Bartimeu, para mim, é uma história muito atual. Porque todos nós somos como Bartimeu. Todos nós estamos vivendo em algumas das nossas limitações. E eu não sei qual é a sua limitação. Eu não sei qual é a limitação que te impede de caminhar a Jerusalém. Porque ali estava Bartimeu, morando na cidade amaldiçoada de Jericó. Longe da cidade moderna de Jericó e muito mais longe da cidade de Jerusalém. E sabe, todos nós estamos caminhando para Jerusalém. De alguma forma ou outra, esse é o nosso sonho. A Jerusalém espiritual, a Nova Jerusalém. Mas, para chegarmos à Nova Jerusalém, nós temos que sair da beira do caminho e caminhar com Jesus. Mas, como que nós vamos fazer isso se nós somos cegos? E nós somos cegos. A palavra de Deus nos afirma que somos cegos. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 27, existe uma clara definição para eu e você que hoje vivemos nessa era da igreja cristã. A palavra de Deus diz que essa era da igreja cristã seria formada por pessoas que pensariam ser ricos, abundantes em todas as coisas, mas Jesus diz a essas pessoas, vocês são o que? Pobres, cegos e nus. O pior cego é aquele que não quer? Que não quer entender que é cego. Quando eu e você entendemos que precisamos de algo que vem de fora de nós, para iluminar a nossa mente, para nos tirar da beira do caminho, para tirar de nós essa limitação que nos impede de caminhar e ir, então, a Jerusalém. Mas não a nossa Jerusalém física, mas a Jerusalém espiritual. Então, entendemos a história de Bartimeu. Esse homem que precisava de algo que viria para tirá-lo da sua marginalização. Tirá-lo da beira do caminho e colocá-lo rumo a Jerusalém. A palavra de Deus diz que ele estava à beira do caminho. Ele não estava, querido, nem entre. Ele não estava na cidade antiga e nem na cidade moderna. Ele estava parado à beira do caminho. Nós não sabemos o porquê e nem quando ele chegou àquele estado da vida dele. E quem o levou ali? Eu não sei se todos os dias ele acordava e o máximo que ele conseguia fazer era andar alguns passos e parar naquele lugar. E aquele lugar era o lugar onde o cego ficava todos os dias. Ele nunca se encorajou a andar um pouco mais. Porque com medo pensava, se eu for à Moderna Jericó, vão olhar para mim e vão mandar eu voltar. Se eu passar da Moderna Jericó, vão olhar para mim e vão indo para Jerusalém e vão mandar eu voltar. Então eu vou ficar aqui, no meu quietinho. Não vou fazer nada, não vou sair do meu lugar. Eu vou entender a minha limitação e não vou ousar sair dessas limitações que foram impostas sobre mim. Mas finalmente a palavra de Deus diz que Jesus apareceu na história desse homem. E eu fico feliz, querido, porque quando Jesus aparece, ele tira a nossa limitação. Ele faz de você um homem e uma mulher que não aceita mais viver à beira do caminho na vida espiritual. Que agora começa a sonhar sonhos grandes. Que agora começa a entender que nós não fomos criados para viver na cidade amaldiçoada de Jericó. Eu não sei se você já, alguma vez na sua vida, se sentiu amaldiçoado. Parece que nada dá certo. Você vem para cá, vai para lá, tenta uma coisa, tenta outra. E você sente que existe algo que te puxa para baixo. Que você tenta e não consegue conquistar. Muitas vezes a nossa vida, ela é limitada por causa dos nossos pecados. E nós sabemos que Deus não pode nos abençoar todas as vezes que nós ainda em pecado pedimos as bênçãos de Deus. Mas nós temos que entender que nós vivemos em um mundo de pecado. E que ao nosso redor, não só o pecado interno, mas o pecado externo nos limita. E a primeira coisa que Cristo Jesus vem para fazer, para tirar a nossa limitação, é perdoar os nossos pecados. Porque quando eu e você entendemos que somos cegos, na verdade, a palavra de Deus está dizendo que aqueles que entendem que são cegos, são aqueles que conseguem gritar, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu estou marginalizado, à beira do caminho, não tenho como conseguir chegar a Jerusalém. Sou limitado, sou fraco, sou pecador, eu vivo na cidade amaldiçoada de Jericó. Mas a verdade é que aqueles que estavam vivendo na cidade moderna de Jericó, também eram pessoas limitadas. Bartimeu foi o único que gritou, mas todos os outros precisavam da mesma cura que Jesus ofereceu a Bartimeu. No livro de Mateus, capítulo 15, a palavra de Deus diz que Jesus um dia disse aos fariseus, vocês são líderes cegos, guiando outros cegos. Na verdade, aquela sociedade era uma sociedade cheia de cegos. Querido, quando você olha para a sociedade e fica pensando, nossa, eu sou tão limitado, porque aquela pessoa tem isso, aquela pessoa tem aquilo, aquela pessoa tem aquilo outro. Na verdade, quando você olha para aquela pessoa aqui, você acha que tem tudo aquilo. Se você for na casa dela, se você for dormir na casa dela, viver a vida dela, você vai ver que por mais que ela tenha tudo aquilo, ela também é limitada. Porque nós somos todos limitados. Mas quando os limitados conhecem a Jesus Cristo, ele tira do nosso coração a limitação do pecado. E é isso que Bartimeu nos ensina nessa noite. Ele era limitado, mas ele diz, Senhor Jesus, tem compaixão de mim. O meu sonho é ir para Jerusalém, mas eu não consigo passar nem de um quilômetro, porque todas as vezes que eu tento, eu me lembro que eu não consigo enxergar, não vou conseguir chegar lá, e eu só vou conseguir fazê-lo se o Senhor Jesus puder entrar na minha vida, tirar as minhas limitações, e aí sim eu consigo caminhar rumo a essa Jerusalém celestial. A história de Bartimeu é a nossa história. É a história de pessoas limitadas, com pecados escondidos e acariciados, que tiram de nós até mesmo a força de caminhar, e todas as vezes vivemos à margem do caminho. Eu vejo muitas pessoas que vêm em semana de oração, e parece que tem muitos cristãos de semana de oração, eles durante a semana de oração tomam decisões, mas termina a semana de oração, voltam a ficar à margem do caminho. Continuam nas suas limitações. Nunca absorveram a graça de Jesus Cristo, nunca entenderam que Jesus Cristo veio para tirar as nossas limitações. Até mesmo quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, logo depois vem aquele sentimento de que nós não merecemos esse perdão, voltamos a nos marginalizar. Voltamos a aceitar esse julgo imposto sobre nós, colocado pela sociedade, por Satanás, ou por nós mesmos. E aí vivemos à margem do caminho. Mas Jesus está passando. E a palavra de Deus diz que quando ele passou, esse rapaz ouviu falar. Ele ouviu dizer que Jesus estava passando por Jericó. Eu sei que você ouviu dizer que estava tendo uma semana de oração aqui, e sabe de uma coisa? Na mesma hora que você ouviu dizer que Jesus estaria passando aqui, nessa noite, ele realmente está aqui. Porque a palavra de Deus diz que quando nós nos reunimos um ou dois ou três ou mais, o que aconteceria? Ele estaria entre nós. Queridos, nesse momento Jesus e o Santo Espírito estão passeando nessa igreja. Ele está passando nessa igreja, sabe por quê? Porque ele quer tirar as limitações que te impedem de caminhar a Jerusalém Celestial. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que está limitando você? Qual é a limitação que não te permite caminhar? Que toda hora você olha para você, para as suas circunstâncias, e você fica marginalizado à beira do caminho, de braços cruzados, aceitando as opressões que a vida coloca sobre você. Problemas todos nós temos. Mas a verdade é que Deus quer que você e eu nos apegamos a essa fé que Jesus Cristo tanto fala, para que eu e você possamos gritar, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Me tira da beira do caminho. Me tira de limitações. E me faça caminhar. Qual é a sua limitação? Pode ser ela financeira, pode ser ela emocional, pode ser ela espiritual. Uau, querido, não há limitações que Jesus Cristo nessa noite não possa tirar, para que eu e você possamos caminhar. Mas nós devemos fazer o que esse rapaz fez. Diz a palavra de Deus que ele ouviu dizer, ele aceitou o que Jesus estava passando, ele talvez ouviu dizer de outras histórias, de outros cegos que Jesus já havia curado. A palavra de Deus diz que ele já havia curado outros cegos. Então ele grita com altos pulmões e em alta voz, Jesus, tem misericórdia de mim. Mas ele não diz apenas Jesus, ele diz Jesus, filho de Davi. Nesse momento, nessa oração, somente essa frase nos dá a entender que esse rapaz marginalizado, à beira do caminho, entendia que um dia Jesus, o Messias, o Prometido, viria a Israel. Porque o que ele está dizendo, ele está orando uma oração que foi ensinada a ele desde criança. Ele está lembrando daquilo que foi ensinado a ele. Um dia virá o libertador. Um dia virá aquele que tirará de nós todos os julgos e os pecados. Um dia ele vai passar. Um dia ele vai cruzar o seu caminho. Eu não sei se esse rapaz nasceu cego. Mas eu não sei se talvez a mãe dele falava, filho, não perca a coragem. Um dia vai passar. Jesus vai vir. O Messias e o libertador vão passar pela sua vida. E quando ele passar, não perca essa oportunidade. Então, ele vivia a sua vida como cego, à beira do caminho, com as suas limitações, mas naquela esperança, um dia o libertador vem. Um dia o Messias vai vir. Talvez eu um dia vou ouvir que ele está passando. E quando ele passar, eu não vou perder essa oportunidade. Quantas vezes Jesus Cristo já passou e você perdeu a oportunidade? Perdeu a oportunidade de se render e de se ver como cego. E de dizer, eu não tenho condições de seguir esse caminho sem Jesus. Eu não tenho forças. Esse é o mais longe que eu consigo ir no caminho. Todas as vezes que eu tento ir mais além, as minhas limitações me puxam para trás. Mas a história diz que aquele homem ousou gritar, Jesus, filho de Davi. Querido, eu gostaria de dar a você uma breve, mas importante lição sobre ter as suas orações respondidas. porque esse rapaz gritou e orou para que a sua oração fosse respondida e a oração dele foi respondida naquele mesmo momento. A palavra de Deus nos dá algumas indicações de orações que serão respondidas instantaneamente. Aquela oração foi respondida instantaneamente. E eu sei que você nessa noite veio e trouxe no seu coração alguma oração. Uma oração que você gostaria que nessa noite fosse respondida instantaneamente. Eu vou te dar algumas indicações de como fazer com que a sua oração seja respondida instantaneamente. Porque nessa noite, Jesus Cristo está passando aqui. E assim como ele passou naquela cidade, ele está passando nessa cidade. E assim como ele encontrou um marginalizado, aqui ele está encontrando um grupo de marginalizados. Assim como ele encontrou um rapaz que estava limitado, aqui ele está encontrando mais de que um limitado. Nós somos todos limitados. E ele quer tirar de você essa limitação. E nesse momento eu gostaria de dizer a você, existem algumas lições que nós devemos entender sobre oração. A primeira delas é que nós devemos orar segundo a vontade revelada de Deus. Qual é a vontade revelada de Deus? Como que aquele rapaz gritou, Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E ele sabia que ao ele dizer essas palavras, Jesus pararia e atenderia o seu pedido. Em primeiro lugar, porque ele se lembrou da profecia feita por Isaías. Isaías, capítulo 42. Ele lembrou que Isaías profetizou um dia que Jesus, o libertador, viria e faria algo que mudaria a vida dele. Essa profecia que havia sido dada há quase que 600 anos antes, agora estava se cumprindo na vida dele. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías para que pudéssemos ler juntos essa profecia. Ali, no livro de Isaías, nós vamos encontrar no capítulo 42, no versículo 7, essa profecia tão importante que fez com que esse homem acreditasse que Jesus iria atender a sua oração. Isaías, capítulo 42, versículo 7. Vamos ler do versículo 6. Diz assim, Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela tua mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Isso é uma profecia sobre o Messias. E agora no versículo 7. Para abrires o quê? Os olhos aos cegos. Para tirares da prisão o cativo e do cárcere aqueles que estão em trevas. Como que nós sabemos que essa profecia foi cumprida em Jesus? Porque o próprio Jesus, referindo-se a si mesmo, no livro de Lucas, no capítulo 4, se você abrir a sua Bíblia comigo, você vai ver que Jesus entendeu que a profecia feita por Isaías era uma profecia que se referia à sua vida. Isaías, capítulo 4, versículo 18. Quando Jesus termina de ler num templo, numa sinagoga, o livro de Isaías. Diz assim, no versículo 17. Então, deram a Jesus o livro do profeta Isaías. E Jesus, abrindo o livro, achou-o em um lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração, e vista a quem? Para pôr em liberdade os oprimidos. Quando Jesus veio a essa terra, ele veio para cumprir as profecias de Isaías. E quando esse homem, quando esse rapaz, o marginalizado, aquele que vivia limitado, ouviu que Jesus estava passando, no seu coração nasceu a esperança, porque a ele havia sido pregado, que quando o libertador viesse, o libertador traria cura. E quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele o chamou de filho de Davi, porque esse era o nome que havia sido dado ao libertador. Ele reconheceu a Jesus como libertador e ele aceitou a promessa que havia sido feita e que Jesus cumpriria, porque Jesus nunca falha nas suas promessas. Querido, você quer ter as suas orações respondidas nessa noite? Em primeiro lugar, ore segundo as promessas de Deus. Abra a palavra de Deus e recite as promessas de Deus ao próprio Deus. Todas as suas orações, elas precisam ser involucradas, elas precisam ser colocadas dentro do molde das promessas de Deus. E existem promessas de Deus e todas as vezes que ele fez essa promessa, ele não vai faltar. Agora, existem promessas condicionais e promessas incondicionais. E essas são duas lições que nós devemos aprender. As promessas condicionais são aquelas promessas que Deus nos deu lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 33. Quando Moisés diz assim ao povo de Israel, eu, porém, hoje vos ofereço duas coisas, bênçãos e maldições. Se vocês seguirem os estatutos de Deus, se vocês fizerem a vontade de Deus, se vocês cumprirem tudo aquilo que está escrito no livro da lei, Deus vai fazer com que o povo dele prospere. Você vai ter vitórias, você vai ter saúde. Deus vai fazer de você um homem e uma mulher de sucesso. Não sucesso segundo a nossa cultura, mas sucesso segundo o coração de Deus, que vai muito além do que ter dinheiro, que vai muito além do que ter fama. Sucesso aos olhos de Deus é ter uma vida influenciada para que possamos influenciar outros para a caminhada no céu. Isso é sucesso. Sucesso é quando você vive completamente abnegado do seu eu, para que ele possa usar você, para que outros através de você possam chegar ao céu. Sucesso verdadeiro. É o sucesso que leva vidas até a Cristo Jesus. Agora, a oração que Bartimeu fez é a minha oração nessa noite. Se eu clamar segundo a palavra de Deus, profecias e promessas condicionais, eu vos ofereço nessa noite bênçãos e maldições. infelizmente, muitas pessoas estão escolhendo maldições, mas orando por bênçãos. Muitas vezes nós estamos querendo que Deus cumpra em nossa vida aquilo que ele prometeu que cumpriria. Quando nós estamos decididamente vivendo todos os dias de forma aberta, sem arrependimento naquilo que ele disse para que nós não nos envolver. Nesse momento, Deus retém as suas bênçãos. Nesse momento, ele não permite que aquilo que você está orando seja realizado antes que você coloque o seu coração novamente aos pés dele e diz, Senhor, eu errei contra ti. Me faça novamente um homem e uma mulher que aceite os teus caminhos. Alinhe o meu coração junto ao seu coração. E aí, então, Deus vai falar, Filho, agora chegou a hora. Agora sim, você está preparado. Eu vou te abençoar. A bênção de Deus está completamente relacionada à obediência. Deus não pode te abençoar se você infelizmente não permite que assim o seja. Mas, pastor, por que tem pessoas que têm saúde, dinheiro, nem louvam a Deus? Nem amam a Deus? Você já se perguntou isso? Já? Vamos ler um salmo que está na Bíblia para você entender. Esse salmo maravilhoso veio de um homem que teve essa pergunta também um dia. Salmo 73. Esse salmo não foi escrito por Davi. Foi escrito por um outro homem que trabalhava no Templo de Deus. O nome dele é Azaf. Azaf, ele era um condutor do coral. Ele era um homem que foi chamado por Deus para louvar das maravilhas de Deus. Mas olha só esse salmo que ele escreveu. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, porém, quase o quê? Me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio, é nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os singem como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura do coração, brotam-lhe fantasias. motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos e diz, como sabe Deus? Acaso há Deus? E diz, eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência. Imagina isso. Ele diz assim, Deus abençoa aqueles que abertamente o rejeitam. Deus permite que aqueles que vivem uma vida de completa e dissoluta perdição, aparentemente, diz o salmista, eles vivem uma vida de tranquilidade financeira, uma vida de tranquilidade física, não tem problemas. Quantas vezes você e eu já olhamos para fora e pensamos isso? Aí você pergunta, do que adiantou servir a Deus? Do que adiantou? Do que adianta vir na igreja de quarta-feira, de terça-feira à noite? Se eu continuo marginalizado, à beira do caminho, eu oro e ele não me atende, mas os de fora parece que eles vivem uma vida de alegria muito maior do que a minha. Mas olha só o que a Zaf continua dizendo. Versículo 15. Olha só. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Deles quem? Daqueles que hoje aparentemente vivem uma vida de bênção, mas logo chegará o dia em que eles também terão que prestar contas a quem? A Deus. E olha só o que ele diz. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando ao acordar assim ao Senhor despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o Teu conselho e depois me recebes na Sua glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Querido, quando um ímpio recebe uma notícia ruim, ele chora de desespero porque, para ele, uma notícia ruim é o fim do túnel. Mas, quando eu e você recebemos uma notícia ruim, eu e você temos a esperança e a certeza de que, mesmo que nessa terra passemos por aflição, Deus tem preparado para mim e para você um lar eterno. E se for necessário eu e você nessa vida passarmos pelos problemas que nós já estamos enfrentando, para que o nosso caráter seja transformado, para que possamos caminhar rumo a Jerusalém Celestial, eu digo, então, que continuem os problemas a acontecer. Para que eu e você possamos todos os dias entregar a nossa vida a Deus. Sabe, existem, como eu disse, as bênçãos que Deus nos dá de forma condicional e de forma incondicional. Quais são as bênçãos incondicionais? A bênção maior incondicional que já foi dada ao ser humano se chama a cruz do Calvário. Ela foi dada a pecadores como eu e como você. Ela é incondicional. Deus já enviou o seu filho, Deus já morreu na cruz do Calvário e incondicionalmente ele veio quando eu e você ainda éramos o quê? Pecadores. Eu e você não podemos fazer nada para sermos salvos. Apenas entendemos que somos marginalizados, limitados e estamos à beira do caminho. E então, olhando para fora de nós mesmos, olhando para aquele que está passando e que trazendo com ele salvação, passa pela nossa vida. Gritamos com coragem, filho de Davi tem compaixão de mim. E nesse momento, quando nós gritamos cada vez mais, acontece algo que acontece todas as vezes na sua vida, todas as vezes que você ora. Aconteceu com Bartimeu e acontece comigo e com você. Quando nós gritamos porque Deus prometeu nos tirar daquele problema, porque Deus tem poder para nos salvar, quando nós temos fé de que Jesus veio trazendo libertação, gritamos tem misericórdia de mim, mas naquele momento parece que uma multidão se junta à nossa voz e nos manda o quê? Calar. Quantas vezes você já pediu perdão dos seus pecados e quando você está ajoelhado pedindo que Deus o liberte, que Deus o tire daquela opressão, daquele problema, vem aquela voz e diz você não merece. Quem é você? Você não lembra o que você fez? Quem é você? para pedir que o Deus do universo escute a sua oração? Quem é você para achar que ele, o rei dos reis, o senhor dos senhores vai se atentar para um miserável, morimbundo, cheio de defeitos, continue aí na beira do caminho, porque tudo aquilo que você vai receber da vida serão migalhas e esmolas. Quantas vezes nas suas orações não foi isso que você pensou? e se você continuar a aceitar as vozes que as multidões estão colocando no seu coração, você vai parar de acreditar, você vai parar de bater na porta, você vai parar de clamar e vai aceitar que Deus fez você para sofrer, para ficar à beira do caminho, que você nunca vai chegar a Jerusalém celestial, que o seu caso é final, que o seu problema não será resolvido, que Deus não tem mais solução para os teus problemas. Quantas vezes você já pensou isso? Mas aquele rapaz nos dá uma segunda lição, a mesma lição que Jesus depois repete nos evangelhos quando ele nos ensina a orar, ele diz, batei e abrir-se vos há. Procurar e você vai achar. Porque aquele que busca encontra. a palavra de Deus nos diz que se eu e você aceitarmos as vozes que Satanás coloca para nos limitar à beira do caminho, nós continuaremos à beira do caminho. Mas nessa noite eu quero dizer a você, a fé de Bartimeu pode ser a sua fé também. Sabe por quê? Porque não existe solução para o seu problema apenas Jesus Cristo. se você aceitar as vozes da multidão que te diz você não merece, você não consegue, é exatamente isso que Jesus está dizendo, é por você que eu vim, é por você que eu dei a minha vida. Eu estou passando na sua Jericó. Eu poderia ter tomado outros atalhos, ele poderia ter dito a Bartimeu. Existem outros caminhos que me levam a Jerusalém, mas eu decidi vir à cidade amaldiçoada porque eu sabia que você estava aqui. Jesus foi a Jericó naquele dia porque ele queria se encontrar com aquele cego para dizer a ele você é importante para mim Bartimeu. E quando as multidões gritavam Bartimeu gritou mais alto e disse Senhor Jesus tem compaixão de mim. Aí Jesus parou e a palavra de Deus diz que ele chamou o cego. Naquela hora as multidões pararam. naquela hora os anjos do céu seguraram os anjos de Satanás e deixaram que aquele rapaz fossem se encontrar com Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta para ele e a mesma pergunta que ele faz para mim e para você. O que queres que eu te faça? E esse é um problema porque muitas vezes a gente também nessa hora não sabemos orar como convém como o livro diz o livro de Tiago capítulo 4 versículo 3 nós não recebemos as bênçãos de Deus porque não sabemos orar como convém diz a palavra de Deus porque nós pedimos mal para usarmos de forma errada. Aí chegam orações a Deus que nesse momento ele abre a porta do céu e diz o que você quer que eu te faça? E aí Bartima poderia ter falado o senhor eu gostaria de ter uma casa lá na Jericó moderna com três camelos na garagem e eu gostaria que o senhor me desse uma viagem porque o meu sonho é tirar férias no mar da Galiléia e eu nunca consegui Jesus poderia ter feito isso não poderia? Porque Jesus não abriu as portas e disse para Bartimeu pede o que você quiser Bartimeu poderia ter pedido um camelo do ano uma casa em Jericó ele poderia ter pedido férias ele poderia ter pedido dinheiro ele poderia ter pedido um casamento ele poderia ter pedido qualquer outra coisa mas qual era o problema de Bartimeu? Você já entendeu qual é o seu problema? Porque se você não entendeu qual é o seu problema você vai ficar pedindo para Deus todas as coisas erradas e ele vai ficar olhando para você e falando filho qual o problema? Me fala o problema é o problema é que eu não tenho dinheiro não é que você não sabe conter o seu cartão de crédito o problema é que desde criança você vem usando do dinheiro para você ser alguém porque você quer ser alguém porque a sociedade olha para você como alguém e eu preciso ser alguém e para isso eu preciso de dinheiro e mais dinheiro para que todo mundo possa achar que agora eu conquistei agora eu cheguei lá agora eu sou alguém então o problema é que você nunca vai conseguir ser ninguém porque se você precisa de dinheiro para ser alguém e você pede dinheiro e Deus não vai te dar dinheiro qual o problema? ele pergunta e aí você pode fazer uma análise na sua vida e aí você vai entender que no fim de todas as coisas o único problema que a gente tem é que a gente é cego a gente dá valor aquilo que não deve ter valor e coloca e super valoriza aquilo que Deus desvaloriza não tem nada nessa vida que nós deveríamos pedir nessa noite a não ser uma só Senhor que eu possa que eu possa ver que eu possa entender quem eu sou quem tu és e que todas essas coisas ao meu redor vão entrar nos seus lugares querido o que adianta um cego morar numa casa bonita o que adianta um cego ter um carro o que adianta um cego ter tudo isso ele não teria prazer nessas coisas eu vejo muitas pessoas com carro dinheiro e casas e eu falo isso por experiência própria eu nasci na casa de pessoas de muito dinheiro e quantas vezes eu vi o meu pai ganhar dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro e nunca feliz e eu ficava pensando quanto mais ele precisa ter pra ser feliz e não tinha nada que ele poderia ganhar pra ser feliz porque o problema não estava nas coisas o problema é que ele não sabia enxergar e dar valor naquilo que era real sabe que só tem uma coisa nessa vida que é importante é sua salvação e se você não está preocupado com ela quem vai se preocupar para de colocar a sua visão nas coisas dessa terra para de querer as coisas periféricas e peça as coisas espirituais Deus não vai falhar peça a ele um caráter melhor peça a ele paciência humildade compaixão peça a ele os dons do Espírito Santo e você vai ver que todos os dias Deus vai atender a sua oração peça a ele que você seja mais amável mais compreensível mais compreendido também peça a Deus que você tenha mais para dar e menos para receber seja você aquele que vai ser usado por Deus saia dessas culpas e marginalizações que colocaram sobre você que agora tudo é sobre você você viu Bartimeu não pediu esmola Bartimeu não falou Jesus me dá alguma coisa qualquer coisa vale por favor eu estou precisando de alguma coisa não ele falou Senhor meu problema é esse eu preciso voltar a ver tem gente que está aí com muitos problemas na vida e não entende que o problema real é o coração e se nessa noite você falar a Jesus Senhor Jesus muda o problema o verdadeiro problema ele vai falar para você o que ele falou para Bartimeu Bartimeu a tua fé te salvou e a palavra de Deus diz que quando ele recebeu a visão ele voltou para Jericó e foi celebrar com seus amigos foi isso que a palavra de Deus diz vamos ler o que a palavra de Deus diz quando Bartimeu recebeu a visão nós vamos terminar no livro de Lucas lá no capítulo 18 quando Bartimeu recebeu a visão a palavra de Deus diz assim versículo 43 imediatamente tornou a ver e seguiu fazendo o que? glorificando a Deus eu fico pensando sabe se Deus te der o que você está pedindo será que isso vai ser bom para a sua salvação ou ruim para a sua salvação? você já pensou nisso? Senhor me cura teve um homem na Bíblia chamado Ezequias ele pediu cura Deus deu cura não é algo bom? cura é algo bom ele estava na beira da morte ia morrer orou chorou clamou a Deus Senhor e ainda fez uma lista de coisas boas que ele havia feito quantas vezes você já fez isso? uma lista olha o que eu fiz Senhor chorou Deus mandou o profeta voltar o profeta estava indo embora o profeta voltou falou para Ezequias olha Deus falou que você não vai morrer você vai viver mais 15 anos sabe o que aconteceu com 15 anos depois? Ezequias destruiu a vida dele e destruiu a vida de todo Israel por causa de Ezequias Babilônia veio começou em Ezequias sabe por quê? porque um dia uma pessoa foi visitar Babilônia e mostrou tudo que tinha no império e o pessoal falou esse pessoal que rico olha quanto ouro tem aqui dentro vamos voltar e vamos saquear esse povo Ezequias orou por algo bom mas não orou pelo essencial eu não estou falando para você parar de orar por uma casa por dinheiro para pagar suas contas não é isso mas eu estou dizendo a você se você não orar pelo essencial o periférico nunca vai acontecer e se acontecer vai ser malefício para sua vida e Deus não entrega presente pela metade se Deus for dar algo a você ele não vai dar esmolas ele vai dar para você o que é bom Bartimeu não recebeu esmolas de Jesus e você não vai receber esmolas de Jesus Deus não quer dar a você a solução para os seus problemas dessa terra Deus quer dar para você a solução para os problemas da sua vida espiritual e quando você encontrar a paz espiritual você vai ter paz para resolver os problemas periféricos você vai enxergar que muitas vezes você tem dinheiro suficiente para viver feliz e em abundância você vai enxergar que você tem mais saúde do que muitos outros que estão nesse momento vivendo convalescidos pessoas que não receberam um cérebro como o seu cérebro que possuem limitações que são limitações físicas não permitem elas pensarem e você não tem essas limitações você vai entender que o seu problema não está nas periferias mas está no coração e quando você apontar para o coração então Jesus vai falar agora você está pronto para receber aí Bartimeu foi glorificando a Deus Deus nunca vai te dar uma bênção que não seja para a sua salvação nunca não importa quão boa ela seja você pode pedir dinheiro um casamento uma família bênçãos pedidos bons Deus sabe que é bom mas se você não está com o coração no lugar certo tudo que é bom pode virar imperdição sabe por quê? porque a linha é muito tênue entre bênção e maldição aquilo que é uma bênção hoje pode virar uma maldição amanhã Deus pode te dar hoje bênçãos financeiras e amanhã essa bênção virar uma maldição na sua vida Deus pode tirar de você hoje aquele problema que você julga ser um problema mas lá na frente você vai viver um outro problema maior então ele fala para você convive com esse aí porque você não sabe o que você está pedindo agora esse aí que você está achando que é um problema esse problema te leva todos os dias de joelho aos meus pés isso não é problema porque se o seu problema te leva a Cristo isso não é problema problema é quando você ganha alguma coisa e se afasta de Deus isso é problema aí você chama de bênção agora quando você ganha de Deus um problema que te leva para a salvação isso não é problema querido isso é bênção e às vezes Deus ele embrulha bênçãos em papel de Walmart às vezes você não acha que tem uma bênção ali naquele problema mas tem Deus embrulha bênçãos em papel de pão às vezes a gente quer uma bênção revestida de papel bonito Deus fala não filho nessa dor que você chama de problema tem a sua salvação nessa situação que você está vivendo hoje tem uma salvação para você a Laura vai cantar agora essa última música que fala que existe esse Deus maravilhoso esse alguém que está por trás das nossas lágrimas que Deus possa te dar essa bênção nessa noite que você possa orar segundo os planos de Deus para a sua vida vamos orar Senhor nosso Deus nós te louvamos porque o Senhor é aquele que desceu as estradas empoeiradas da nossa vida que veio as cidades amaldiçoadas do nosso coração e se encontrou com não um cego apenas mas com milhares deles todos limitados à beira do caminho procurando andar mas sempre se encontrando com as limitações mas obrigado porque o Senhor desceu assim como o Senhor desceu nessa noite mais uma vez e o Senhor passou nessa igreja está passando agora e eu sei Pai querido que nessa noite de quarta-feira fria às vezes a gente questiona se nós vamos ter forças para sairmos das nossas limitações e caminhar a Jerusalém celestial sozinho Senhor nós não vamos conseguir por isso que o desejo do nosso coração a oração do nosso coração nessa noite é filho de Davi tem compaixão de nós Pai querido eu sei que eu tenho orado muitas vezes para que o Senhor tirasse algumas limitações da minha vida eu sei que eu tenho ouvido as vozes das multidões dizendo que eu não vou conseguir que eu vou sempre viver nas limitações do pecado e eu sei que os meus amigos que estão aqui nessa noite também compraram essa mentira de Satanás de que não existe solução para os nossos problemas ai Senhor nós na noite nós queremos novamente gritar em alta voz tem compaixão de nós mas Pai querido nós não sabemos pedir como convém e as vezes o Senhor nos olha e diz o que queres que eu te faça e a nossa oração Senhor ela é tão boba porque nós pedimos as coisas periféricas da vida queremos aquilo que achamos que é bom para nós mas assim nessa noite aprendemos com Bartimeu que o principal é ter uma visão ampla espiritual de tudo que está acontecendo ao nosso redor e nessa noite eu oro para que cada um de nós possamos receber de Ti essa visão espiritual Senhor nos dê nessa noite a certeza de que o Senhor colocará todas as coisas em ordem mas em primeiro lugar o Senhor quer colocar o nosso coração em ordem o Senhor diz que se buscarmos o Seu reino todas as outras coisas serão acrescentadas o Senhor sabe o que é bom para nós e o Senhor sabe o que nós precisamos mas nessa noite eu quero te pedir por favor venha curar o meu coração e o coração de cada um de nós que estão aqui nós dizemos assim Senhor Jesus perdoa os nossos pecados e nos faça agora homens e mulheres mais semelhantes a Ti preparados para sermos bênçãos aos outros e assim vamos andarmos juntos glorificando a Deus pelo caminho nós te louvamos Pai querido porque passou aqui hoje a noite e nos trouxe salvação em teu santo nome amém 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 em paz eu vou ouvi a voz de Deus em paz eu vou estou feliz amém 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 Amém. Amém.